Fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo tutorial. E esse vídeo aqui, pessoal, eu quero compartilhar com vocês os segredos do YouTube que vão fazer o seu canal ter sucesso de verdade. Bom, antes de mais nada, eu preciso que você entenda uma coisa aqui muito interessante. O YouTube não se trata... Olha aqui, presta bem atenção. Não se trata somente de inscritos. Entenda isso, tá? Não se trata somente de inscritos. Isso eu estou falando com você aqui com propriedade total, porque muita gente às vezes fica de olho só aqui nessa parte, né? Ah, eu quero muitos inscritos. Como se inscrito fosse sinal de dinheiro. Só que aqui nesse caso, pessoal, inscrito, ele não é sinônimo de dinheiro, tá? Ele não é sinônimo de din-din. O que a gente tem aqui para a gente aprender para ganhar dinheiro de verdade com o YouTube? É o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Já deixe seu like, eu estou aqui com o material bem completo para você e eu preciso que você entenda isso daqui. Bom, vamos categorizar o seguinte. Isso daqui que está na sua tela agora, isso é basicamente um funil de consciência de clientes. Vamos dizer assim. Pronto, coloquei o funil de ponta cabeça. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção aqui comigo agora, tá bom? Eu vou separar ele aqui em três partes. A primeira parte, que é essa daqui mais de cima. A segunda parte, que é aqui do meio. E a terceira parte, que é aqui do fundo. Eu vou chamar isso daqui de topo. Eu vou chamar isso daqui de meio. E eu vou chamar isso daqui de fundo. Eu preciso que você entenda isso. O que a gente separa esse funil? Na verdade, o que é esse funil? Isso aqui é o funil de consciência que os nossos potenciais clientes têm. Aqui no topo do funil, só para você ter uma ideia, a gente tem aqui as pessoas que não sabem de nada. O que é isso, Léo? Essas pessoas não sabem de nada. Ela, às vezes, nem sabe que ela tem um problema. Imagina que a pessoa está com o cupim na casa dela, beleza? Só que ela não sabe que ela está com esse cupim e o armário dela está lá comendo, caindo nos pedaços. E ela só nem descobriu ainda que ela precisa de um remédio para cupim. E ela nem sabe que aquilo ali, na verdade, é um cupim que está comendo, destruindo os móveis da casa dela. Essa pessoa, ela simplesmente sabe aqui o básico do básico do básico. E ela sabe que ela precisa resolver o problema do armário quebrando o tempo inteiro. Então, aqui no topo do funil, a gente tem pessoas que não têm consciência ainda de um problema, e muito menos como resolver esse tipo de problema. É importante que você saiba isso. Já aqui no meio do funil, a gente tem aquela pessoa que ela sabe que ela tem um problema, mas ela não faz ideia de que produto ou que serviço ela pode ter para resolver aquilo. Aqui, usando o nosso exemplo ridículo do cupim, a pessoa já sabe que tem um problema. Aqui ela sabe que ela tem um problema. Nosso caso aqui o problema é o cupim. O cupim está roendo os móveis, as paredes de madeira, enfim. Está roendo as madeiras da casa da pessoa e ela precisa resolver isso. Só que ela não sabe ainda que existe um serviço ou existe um produto para isso. Já aqui no fundo do funil, essa pessoa, ela já conhece o produto X que pode resolver esse problema, só que ela não sabe ainda. De repente, está faltando alguma coisa aqui ainda para ela comprar. Está faltando dar um empurrãozinho para ela comprar aqui. Às vezes, ela está com dúvida. Ela quer saber se realmente é bom. Ela vai estar cheia de dúvida aqui. Será que funciona de verdade? Então, aqui a gente precisa compreender como é que funciona esse funil, porque logo aqui na sequência, olha só, a gente aqui no YouTube vai produzir um tipo de conteúdo diferente para essas pessoas de forma diferente. Então, você não pode tratar todos os clientes de forma igual e aqui no YouTube também não é diferente. Olha só, tipo de conteúdo. Conteúdo de descoberta. Então, esse conteúdo de descoberta aqui, ele é aquele conteúdo legal para a pessoa que não sabe absolutamente nada. Vou dar um exemplo aqui no meu próprio canal. Geralmente, aqui no meu canal do YouTube, que é um canal de marketing, muita gente chega aqui com a dúvida assim, como que eu faço para criar um site? As pessoas chegam assim, né? Como vender na internet? São perguntas bem superficiais que você nota ali já de cara, que a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela não tem domínio nenhum do assunto ainda. Por isso, ela vem com perguntas mais superficiais. Você também pode entregar conteúdo review. O que é o conteúdo review? É quando você pega um produto ou um serviço que você já utilizou, já comprou e faz um review, faz uma análise desse produto. É um outro tipo de conteúdo que eu gosto de utilizar muito. Esse conteúdo, eu já vou falar mais na frente se ele é topo, se ele é meio, se ele é fundo, mas você já vai pensando aí. E tem também o conteúdo tutorial que eu gosto demais. Conteúdo tutorial é quando você pega e ensina alguma coisa para a pessoa. Dá uma aula a ela sobre algum assunto que você domina. Faz aí um vídeo mais longo, de meia hora, 40 minutos. É como se fosse uma aula de verdade. E tem também conteúdo comparativo que as pessoas vivem querendo saber. Afinal de contas, será que o produto A é melhor que o produto B? É melhor que o produto C? Então, esses são os quatro tipos principais de conteúdo que você pode gerar para o seu canal do YouTube, que com certeza, pessoal, com certeza, vai trazer para você não inscritos, mas inscritos qualificados. Isso é o mais importante de tudo. Você não quer somente inscritos, você quer pessoas inscritas e qualificadas. Eu vou te dar um exemplo aqui agora de alguns conteúdos que você pode aqui criar de topo, de meio e de fundo, de funil. E você vai ver que isso está relacionado com a palavra-chave. Mas, Léo, o que é essa tal dessa palavra-chave? Pelo amor de Deus, me ensina isso. Olha só. Conteúdo de topo de funil que as pessoas querem saber. Como criar um site. Como criar um site? Isso daqui é o que eu chamo de palavra-chave topo de funil. Por que uma palavra-chave topo de funil, Léo? Porque a pessoa está com uma dúvida bem supérflua aqui. Repare, ela não sabe ainda que tipo de site, qual plataforma ela vai usar, qual é a hospedagem que ela vai usar. Ela não sabe nada disso. Mas, aqui, está a maior quantidade de pessoas. Lembra? Lembra dessa figura. Aqui em cima, você tem a maior quantidade de pessoas possível. Aqui, isso aqui corresponde. Vamos colocar aqui, isso daqui, do topo do funil. Corresponde aqui a 70% do público. O meio do funil, a gente tem aqui, sei lá, 25%. E aqui embaixo, a gente tem os últimos 5%. Então, aqui em cima, no topo, a gente tem muito mais pessoas. Por isso, elas têm perguntas mais supérfluas aqui. São perguntas mais genéricas. Já no meio do funil, o cara ali já vem e já pergunta assim, como criar um site no WordPress? Como criar um site no WordPress? Você reparou que aqui agora mudou a pergunta? Bom, antes o cara estava com a pergunta bem genérica. Agora, ele veio para cá e pulou para essa etapa de baixo. Ele está em um nível de consciência abaixo. Ou seja, agora ele já está querendo saber mais sobre o WordPress. Antes, ele nem sabia que existia o WordPress. Agora, ele já sabe o que é o WordPress. Aí, vem agora uma sugestão. Por exemplo, palavra-chave de fundo, de funil, fundo mesmo. Como criar um site no WordPress na Hostinger. Olha aí, galera. Agora, o cara já quer saber como criar um site no WordPress na Hostinger. Na Hostinger, ou seja, ele desceu mais ainda. Ele já sabe agora qual é a hospedagem que ele vai utilizar para ele poder criar esse site dele. Então, repare. Ele está descendo aqui no nível de consciência. Ele veio daqui para cá. Agora, ele veio daqui para cá. E aqui, ele está muito mais específico. Aí, futuramente, ele vai voltar e vai perguntar assim. Quais são as dúvidas que ele vai ter? Hostinger, é bom? São as dúvidas que ele vai ter. Hostinger, vale a pena? Aqui, nesse caso, ele vai estar nessa parte aqui do nosso funil. Bem para baixo aqui. Ele é o 5% que está faltando aqui. O quê? Está faltando o empurrãozinho. Está faltando aquele empurrãozinho para ele comprar. Porque ele já está bem consciente do produto que ele precisa. Então, é aqui que fica de dica para vocês. Criem conteúdos. Aqui, vai trazer muito mais gente no topo do funil. Sempre vai ter muito mais gente aqui no topo do funil. Procure criar conteúdos aqui. Você, com certeza, vai conseguir muita gente aqui para consumir dos seus produtos. Crie produtos também de meio de funil, quando você quiser trazer um pouco mais de educação e consciência para os seus usuários, para os seus inscritos. E fundo, pessoal, é aquele conteúdo que vende. Vende. Aqui é muito menos pessoas, como eu falei. Aqui em cima a gente tem 7,5%. Aqui a gente tem 25%. E aqui a gente tem 5%. Então, aqui embaixo, é muito mais fácil vender para essa galera aqui, que já está consciente que ela precisa comprar alguma coisa. Aqui é muito mais fácil de você fazer dinheiro. Aqui no topo, eu gosto muito de fazer dinheiro aqui também, porque você pega muito mais gente. Então, essas pessoas, elas conhecem e começam a se conscientizar com o seu conteúdo. Então, elas provavelmente, aqui embaixo, vão comprar de você. Por isso, eu gosto de trabalhar muito o topo do funil e também muito o fundo do funil. Beleza, pessoal? Ficou bem compreendido? Isso é o segredo dos vídeos do YouTube. Se você fizer isso que eu acabei de falar para você aqui agora, vamos dar um zoom aqui para tudo. Zoom total para a gente ajustar todo o conteúdo que a gente viu até aqui. Se você fizer isso aqui, que eu acabei de te mostrar aqui na tela, você vai conseguir muitos inscritos qualificados que vão comprar de você. Produzir conteúdo certo para as pessoas certas comprarem de você. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu joinha, se inscreve no canal e eu te vejo em breve no próximo. Tchau, tchau!